O Saber Direito desta semana é sobre regime disciplinar do servidor. Apresenta teoria geral disciplinar, verificação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar. Sujeitos do processo administrativo disciplinar e da sindicância, objeto do processo administrativo disciplinar e da sindicância e fases do processo administrativo. O professor é o advogado-geral da União Reinaldo Couto, mestre em Direito. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Reinaldo Couto, eu sou professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado da Bahia e procurador-chefe da União no Estado da Bahia. Nós estamos aqui na TV Justiça falando sobre regime disciplinar do servidor público. Nós já tivemos duas aulas, duas primeiras aulas. Na primeira aula, falamos sobre teoria geral do direito disciplinar. Na segunda aula, falamos sobre verificação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar. Hoje, nós vamos falar dos sujeitos do processo administrativo disciplinar. E nas duas aulas subsequentes, finais, nós falaremos de objetos do processo administrativo disciplinar e fases do processo administrativo disciplinar. Nós precisamos, antes de adentrarmos nos sujeitos do processo administrativo disciplinar, analisar as funções estatais. Hoje, a nossa Constituição traz três funções estatais básicas e clássicas. Mas a doutrina moderna elenca cinco poderes. Quais são esses poderes? O poder constituinte originário, o poder constituinte ou constituído derivado reformador, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Quais são os poderes que nos interessam hoje na nossa aula? São o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Eles têm funções fim e funções meio. O poder legislativo tem como funções fim a fiscalização da administração pública e a produção de leis, de normas gerais e abstratas. O poder executivo tem como função fim aplicar a lei ao caso concreto sem força definitiva. Como função meio tem, por exemplo, a função legislativa, quando é dita medidas provisórias. O poder judiciário tem como função aplicar a lei ao caso concreto de maneira definitiva, fazendo coisa julgada, pacificando em última rácio o conflito social. Mas esses dois outros poderes, o poder legislativo e o poder judiciário, tem como função meio a função administrativa. Ou seja, eles precisam gerir os seus servidores, eles precisam gerir os seus contratos, eles precisam de fornecedores de serviços, eles precisam de produtos. Assim, a administração pública pode ser vista nos três poderes e nós precisamos conceituar a administração pública. A administração pública não mais é do que o conjunto de pessoas estatais que, sob um regime jurídico diferenciado, busca o atendimento ou a satisfação ao interesse público. No conceito de administração pública, nós vamos encontrar a expressão pessoas estatais. Percebam que, nessa expressão, se encaixam tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas. Vamos analisar primeiro as pessoas jurídicas estatais. Vocês bem sabem que o nosso Estado é um Estado federal. Surgiu do federalismo, se inspirou no federalismo norte-americano, onde as 13 colônias se uniram, abriram mão de parte de poder, abriram mão da sua soberania para formar um Estado central, os Estados Unidos da América. Foi um federalismo centrípeto. As colônias convergiram para o centro. Isso nós já falamos nas últimas aulas. No Brasil, o federalismo foi centrífugo, ou seja, o Estado unitário se dividiu em vários entes da federação. Então, nós temos, inicialmente, a administração direta, que é formada pelos entes da federação, pelas pessoas jurídicas de direito público interno, que são representadas pelos entes da federação. Quais são os entes da federação? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Essas são as pessoas jurídicas estatais da administração direta. Mas nós temos também a administração indireta. A administração indireta é formada por pessoas jurídicas de direito público e por pessoas jurídicas de direito privado. Quais são as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta? São as fundações públicas e as autarquias. Além disso, nós podemos encontrar os consórcios públicos na forma de associações públicas. Essas são as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Na administração indireta, nós temos também aquelas pessoas jurídicas de direito privado. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. O artigo 173 da Constituição nos diz que a União somente intervirá na atividade econômica em virtude de relevante interesse coletivo e para preservar a soberania nacional. Os entes da federação só vão criar pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, empresas públicas, sociedade de economia mista, se houver necessidade de intervenção na atividade econômica. Nós falamos das pessoas jurídicas da administração pública, mas não só as pessoas jurídicas formam a administração pública, porque o ente da federação, a autarquia, a fundação, essas pessoas jurídicas precisam exteriorizar as suas vontades. E a forma de exteriorizar as suas vontades é se utilizando do agente público, daquela pessoa física que faz parte da administração pública e emite a sua vontade e desempenha as suas funções. Porque quando nós falamos de pessoas jurídicas, nós pensamos em entes morais, ideais, que não são concretos, que não são palpáveis. Mas quando nós falamos de pessoas físicas, nós falamos de indivíduos que estão ali representando ou apresentando a administração pública ou os poderes. Esses indivíduos que são altamente necessários para o desempenho das funções estatais, chamam-se agentes públicos. Os agentes públicos, junto com os recursos materiais, fazem com que a administração pública seja efetivada, tenha os seus princípios, tenha a administração pública, tenha as suas finalidades atingidas. O agente público é indispensável para a administração pública. Nós temos vários tipos de agentes públicos. Nós vamos listar alguns deles agora. Por que eu vou listar alguns agentes públicos? Você pode dizer, Reinaldo, por que você vai falar dos outros agentes públicos e não vai entrar direto nos sujeitos do PAD e da sindicância? Porque nós precisamos saber quem não está sujeito ao processo administrativo disciplinar e à sindicância punitiva da Lei 8.112. Precisamos dizer quem não está sujeito para detectarmos e analisarmos com profundidade quem está sujeito a essa norma da Lei 8.112. Primeiro tipo de agente público é o agente político. O agente político é o detentor, normalmente, de mandato. O seu cargo tem assento constitucional. São as funções mais relevantes do Estado brasileiro. Ele, o agente público, na sua atuação, normalmente tem grande margem de discricionariedade. Óbvio que todos os agentes públicos em um Estado democrático de direito atuam sob que sublegem ou sublegem estão abaixo da lei, estão adstritos à lei, devem observar a Constituição e as normas infraconstitucionais. Essa é a essência de uma república. Mas esses agentes especiais, que são os agentes políticos, eles ditam os rumos do Estado. Nós podemos citar como agentes políticos, por exemplo, os governadores, o presidente da república, os prefeitos, os deputados, os senadores, os vereadores. Eles detêm, eles gozam de algumas prerrogativas que são trazidas pela Constituição. Eles exercem normalmente mandato e eles têm a representação popular. Eles gozam de legitimidade popular. Vocês bem sabem que todo poder, segundo a Constituição, emana do povo e em seu nome será exercido. O povo pode exercer esse poder de maneira direta ou através dos seus representantes. E aqueles agentes políticos são os representantes do povo. Alguns autores incluem, entre os agentes políticos, os auxiliares diretos dos chefes do executivo, tal como ministros, secretários de Estado e secretários municipais. Eles incluem porque esses cargos têm previsão constitucional. E o regime disciplinar desses cargos, dos agentes políticos, está na própria Constituição. Percebam que esses agentes não se submetem à Lei 8.112, não se submetem ao processo administrativo disciplinar da Lei 8.112, nem se submetem à sindicância punitiva da Lei 8.112. A Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, estabelece o regime jurídico disciplinar desses agentes políticos. Por exemplo, se o deputado cometer um ato que esteja relacionado à quebra de decoro parlamentar, ele vai responder de acordo com as normas estabelecidas na Constituição. A Constituição estabelece o órgão perante o qual ele vai responder, que é a sua própria casa legislativa, e estabelece o processo, o rito a ser observado minimamente. Óbvio que o regimento interno das casas vai detalhar mais esse rito. Mas a Constituição estabelece balizas do rito. Em relação aos ministros de Estado, nós vamos nos lembrar que, quando eles cometem ilícitos funcionais, eles respondem por crime de responsabilidade. Então, eles não estão sujeitos diretamente às normas da Lei 8.112. Temos que fixar esse ponto. Os agentes públicos que devem ser tratados aqui também são os militares. Os militares são agentes públicos, mas não são servidores públicos. À época da edição do texto original da Constituição Federal de 1988, os servidores públicos eram divididos entre servidores civis e servidores militares. Ou seja, os servidores militares estavam também no capítulo que tratava dos servidores civis. Os militares eram considerados servidores. Mas vieram as emendas 19 e 20 e deslocaram, retiraram os militares do capítulo referente aos servidores. Os militares das Forças Armadas deixaram de ser servidores, continuavam a ser agentes públicos, porém não mais servidores públicos, a fim de que a reforma da Previdência incidisse apenas em relação aos servidores civis. A Previdência dos servidores militares, que na época que se transformaram apenas em militares, não seria tocada pelas reformas. Então nós já vimos aí dois tipos de agentes públicos, o agente político e o militar. Nós temos um terceiro tipo de agente público, o empregado público. O empregado público é tratado pela lei 9962, lei 9962. Percebam que há muita confusão quando nós usamos o termo empregado público. O empregado público trava a sua relação contratual com pessoas jurídicas de direito público. Antes da Constituição de 1988, nós tínhamos o regime dúplice. O regime dúplice, ou seja, a administração podia contratar empregados públicos, as pessoas jurídicas de direito público poderiam contratar empregados públicos ou nomear servidores para cargos efetivos. Veio a Constituição e estabeleceu o regime único no capte do seu artigo 39. Estabeleceu que a administração só poderia admitir servidores estatutários. Bressa Pereira, percebendo a necessidade de se reestabelecer a contratação de empregados públicos, ele editou a emenda 19, reestabelecendo a possibilidade de contratação de empregados públicos. Contudo, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade e foi deferida uma medida cautelar para que se mantivesse a redação original da Constituição. Então, hoje, a administração pública, na forma de pessoa jurídica de direito público, só pode admitir servidor público. Agora, existem, óbvio, alguns empregados públicos que foram contratados nesse lapso de tempo, quando era possível. Eles continuam na administração pública, mas a administração pública não pode contratar, hoje, empregados públicos. Vamos para a nossa pergunta. Maravilha, excelente pergunta. Quando nós pensamos na comissão, na comissão processante, nós pensamos em um órgão com independência e relativa à autonomia. É um órgão julgador. Sendo um órgão julgador, tem que ser imparcial. Assim, nós jamais poderemos colocar a autoridade instauradora ou a autoridade julgadora como membro da comissão processante, seja de PAD, seja de sindicância, sob pena de prejudicar o julgamento final. Ele vai antecer... Se a autoridade julgadora ou a autoridade instauradora tiver como membro, ele vai se antecipar em relação ao seu julgamento. Ele vai fazer um juízo de valor prévio que é desnecessário e é prejudicial para o bom andamento do feito, para garantir a rigidez do processo administrativo disciplinar ou a rigidez da sindicância punitiva. Então, não é possível que a autoridade instauradora ou a autoridade julgadora participe de comissão processante. São órgãos completamente diferentes que cada um tem a sua função em um determinado tempo. A autoridade instauradora vai instaurar o processo administrativo disciplinar ou a sindicância, vai, na portaria, constituir a própria comissão processante. A comissão processante terá o dever de apuração, enquanto a autoridade instauradora tem o dever de promoção da apuração, a comissão processante tem o dever de apurar. Ao final, a comissão processante vai elaborar um relatório que será apreciado, esse relatório é opinativo, que será apreciado pela autoridade julgadora. Mas voltemos aqui à análise dos agentes públicos. Nós estávamos dizendo que os militares são agentes públicos, eles não são agentes políticos. Só que os militares não estão sujeitos a 8.112. Por quê? Porque os militares têm um regime próprio, têm uma lei própria que trata das suas faltas disciplinares. Qual é a lei que trata das faltas dos militares? Militares, a lei própria. É a lei 6.880, de 1980. É essa lei que traz as faltas, os deveres, as proibições, estabelece quais são os órgãos julgadores disciplinares e qual é o rito do julgamento disciplinar. Percebam, é uma situação interessante. Em relação às faltas disciplinares, os militares podem sofrer restrição à sua liberdade, ou seja, eles podem ser presos em relação às faltas disciplinares. São agentes públicos também os contratados por prazo determinado. Imagine que determinadas situações dependem de mão de obra temporária. A administração não fará concurso público de provas ou de provas e títulos para admitir um servidor efetivo quando a sua necessidade for temporária. A própria Constituição estabelece essa possibilidade, a possibilidade de contratação por prazo determinado para atender situações excepcionais, situações urgentes. O artigo da Constituição que prevê essa possibilidade foi regulamentado pela lei 8745, que trata da contratação por prazo determinado. Lhes dou um exemplo de contratação por prazo determinado. Digamos que um professor de uma universidade pública federal esteja pleiteando uma licença para capacitação, uma licença para doutorado, e que tenha sido deferida essa licença por dois, por três, por quatro anos. O professor deixará um vácuo em relação às disciplinas que ele ministrava. A administração pública não vai fazer concurso para suprir aquela vacância. Por quê? Porque o servidor, o professor, vai retornar depois de concluir o seu mestrado, depois de concluir o seu doutorado. A administração pode se utilizar da contratação por prazo determinado. pode contratar um professor substituto para desempenhar as funções daquele professor afastado. O mesmo ocorre em relação ao IBGE. O IBGE não faz censo todos os anos. O IBGE faz censos de 10 em 10 anos. Então, ele não precisa daqueles recenseadores no seu quadro, como servidores efetivos. Eles podem contratar, segundo a contratação por tempo determinado ou prazo determinado, e depois dispensar. Percebam uma situação interessante. Apesar dos contratados por prazo determinado não se submeterem à Lei 8.112, eles, quando cometem faltas no curso do contrato, vão responder à sindicância. E a sindicância, a qual eles responderão, será disciplinada, em parte, pelas normas da 8.112, em parte, de forma subsidiária. Mas é uma sindicância da própria Lei 8.745. Assim, a Lei 8.112 só vai se aplicar de maneira subsidiária, não vai se aplicar de maneira integral. Em relação aos demais agentes públicos, nós podemos encontrar os particulares em colaboração com a administração pública. Aí vocês vão me perguntar, particulares em colaboração com a administração pública? Sim, senhores. Existem particulares que colaboram com a administração pública, e nós os encontramos o tempo todo. Pensem, por exemplo, no mesário. Pensem, por exemplo, no jurado. Eles não são servidores públicos, não são agentes públicos permanentes e efetivos, mas, naquele momento, para aquele ato ad hoc, eles são agentes públicos. A sua investidura acaba quando ele termina de desempenhar a sua função. Continuam sendo agentes públicos. Então, o agente público é uma pessoa física, que, com ou sem remuneração, de forma definitiva ou de forma temporária, de forma voluntária ou de forma compulsória, desempenha cargo, função, atribuições, junto a pessoas jurídicas de direito público. Eu falei da confusão que se faz em relação aos empregados públicos e os empregados estatais. Os empregados estatais, senhoras e senhores, não são agentes públicos. Os empregados estatais não são agentes públicos. Os empregados estatais não se confundem com os empregados públicos. Os empregados públicos servem, têm contrato com base nas normas da CLT e nas normas da Lei 9.962, com pessoas jurídicas de direito público, com autarquias, com fundações públicas e com administração direta. Os empregados estatais têm contrato com pessoas jurídicas de direito privado. Os empregados estatais têm contrato com a Caixa Econômica, por exemplo, com o Banco do Brasil, com empresas públicas e sociedades de economia mista. Eles atuam na esfera privada. Eles estão intervindo na atividade econômica de maneira paritária com os outros agentes do mercado. Ou seja, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica atuam de igual para igual com os bancos privados. Não seria razoável que os seus empregados tivessem a qualidade e agentes públicos, enquanto os empregados dos bancos privados não ativessem. Então, esqueçam, o empregado estatal não é agente público, não está sujeito a 8.112, não está sujeito às normas do regime jurídico único. Isso não impede que as próprias empresas públicas e sociedades de economia mista tenham normas internas relativas ao poder disciplinar sobre o empregado estatal. Isso não impede que ele responda de maneira objetiva a um processo interno quando cometer uma falta funcional. Agora, vamos para a parte que mais nos interessa. Aqueles que são efetivamente sujeitos da Lei 8.112. Aqueles que podem sofrer, podem ser acusados e indiciados em processos administrativos disciplinares e sindicâncias punitivas. Quais são esses agentes públicos? os servidores públicos. Os servidores públicos. Servidor público é aquele que está legalmente investido em cargo público. Nós temos dois tipos de servidores públicos segundo a Lei 8.112,90. nós temos os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos aqueles que fizeram segundo o inciso 2 do artigo 37 da Constituição concurso público de provas ou de provas e títulos ou aqueles que foram admitidos antes de 5 de outubro de 1983. Ou seja, 5 anos antes da promulgação da Constituição. São servidores efetivos. Servidores que têm uma relação mais permanente com a administração pública. Servidores que gozam de benefícios previdenciários diferenciados de um regime jurídico previdenciário próprio. Servidores efetivos. Primeiro tipo. Segundo tipo. Servidores ocupantes de cargos em comissão. Apesar da regra ser a submissão a concurso público, a nossa Carta Maior, a nossa Constituição, no próprio inciso 2, do artigo 37 criou a figura do cargo em comissão. Sendo que os seus ocupantes podem ser livremente nomeados e livremente exonerados. é a exoneração ad nutum. Livremente, sem motivação. Esses cargos fazem parte do rol de confiança do administrador público. Percebam que algumas vezes o gestor responde perante os órgãos de controle por atos dos seus subordinados. Responde perante o TCU, responde perante o TCE. Assim, ele precisa na sua administração de uma quantidade mínima de pessoas que tenham a sua confiança técnica e a sua confiança pessoal. Essas pessoas ocupam cargos em comissão. Notem que a gente tem falado bastante no nosso curso sobre sanções disciplinares. E nós temos dado mais atenção as quatro primeiras sanções. A advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Nós estamos falando pouco sobre as duas últimas sanções que são a destituição de cargo em comissão e a destituição de função de confiança. Por quê? Por quê? Se o titular de cargo em comissão pode ser livremente exonerado, normalmente, no mundo dos fatos, os gestores não instauram quando ocorrem falhas praticadas por esses titulares de cargos em comissão, processo administrativo e disciplinar ou sindicância. Eles preferem exonerar a despeito disso, nós temos a própria sanção, que é a destituição de cargo em comissão, que prescreve em cinco anos e que deve ser objeto de processo administrativo disciplinar, não de sindicância punitiva. Mas, meus amigos e minhas amigas, vamos para a próxima questão. Gostaria de saber se o irmão do acusado pode fazer parte do processo administrativo disciplinar. Maravilha! Nós notamos que o ator principal do processo administrativo disciplinar, o ator principal da sindicância punitiva é o servidor público. seja ele ocupante de cargo efetivo, seja ele ocupante de cargo em comissão. Esse servidor público é o ator principal. Contudo, nós temos atores acessórios, sujeitos acessórios do processo administrativo disciplinar e da sindicância punitiva. quais são esses atores acessórios? Os atores acessórios são, por exemplo, a autoridade instauradora, a autoridade julgadora, os membros da comissão, os peritos, as testemunhas, as vítimas. E a pergunta se refere aos atores membros da comissão, que são atores acessórios. A comissão de PAD e a comissão de sindicância punitiva, ela é formada por três, três servidores estáveis, sendo que o seu presidente terá cargo igual ou superior ao cargo do acusado ou grau de escolaridade, nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado, ao do indiciado. Na escolha dos membros da comissão, nós precisamos observar alguns impedimentos e algumas suspeições. A lei 8.112 traz um impedimento. não podem figurar como membros de comissão processante o cônjuge ou companheiro ou parente por afinidade ou consanguíneo até o terceiro grau. essa norma da lei 8.112 traz uma presunção absoluta de parcialidade. Vocês sabem qual é a diferença entre presunção absoluta e presunção relativa. A presunção absoluta não comporta prova em contrário. A presunção relativa comporta prova em contrário. A lei quando impede o parente o cônjuge de participar como membro da comissão processante estabelece uma presunção absoluta de parcialidade. ainda que a mãe que o pai seja inimigo do filho ou se mostre como Abraão o justo dos justos entregue o seu filho ao sacrifício a lei diz não não adianta você tentar me provar a sua imparcialidade porque eu presumo de forma absoluta a sua parcialidade. Assim nós temos que analisar os graus. Como são contados os graus? A norma diz até o terceiro grau parente por afinidade ou com sanguíneo até o terceiro grau. Filho para pai um grau pai para o outro filho mais um grau dois graus então o irmão é parente em segundo grau o irmão não pode figurar como membro de comissão processante. Algumas questões interessantes surgem quando nós falamos dos atores dos sujeitos do processo administrativo disciplinar nem sempre eles funcionam. Por exemplo em alguns casos pode existir vítima ou não do ilícito funcional. Vítima direta a vítima indireta sempre vai existir que é a administração pública mas em alguns casos não há vítima direta por exemplo quando um servidor público danifica o patrimônio público. Esse ilícito funcional que também é um ilícito criminal ele não tem vítima direta então nós não teremos a participação da vítima perícia em alguns casos a perícia é desnecessária então nós não teremos o ator secundário perito mas sempre teremos autoridade instauradora comissão membros da comissão acusado ou indiciado e autoridade julgadora questões interessantes surgem em relação a incidência da lei 8.112 barra 90 digamos que um servidor público efetivo da esfera federal esteja ocupando cargo em comissão no seu próprio órgão ele vai ser julgado ele vai ser processado no seu próprio órgão digamos que esse servidor público efetivo da esfera federal esteja ocupando cargo em comissão na esfera estadual no estado da Bahia por exemplo digamos que ele cometa o ilícito funcional no órgão estadual será aberto um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância punitiva será aberta no órgão estadual para apurar a conduta visto que ele é ocupante de carga em comissão depois de finalizado o processo ou finalizada a sindicância será aplicada a sanção em relação ao cargo em comissão mas os elementos ali colhidos serão enviados ao órgão federal de origem do servidor para que verifique-se a conveniência e oportunidade de abertura de um novo processo administrativo disciplinar ou de uma sindicância no seu órgão de origem aí nós estamos falando da autonomia dos entes federativos um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância que corra na esfera estadual não pode ensejar diretamente sem que haja processo ou sindicância na esfera federal a punição lá na esfera federal mas digamos que esse mesmo servidor público da esfera federal esteja ocupando função de confiança no seu órgão ele será processado e julgado no seu próprio órgão e quando tiver alguma sanção mais relevante poderá perder o seu cargo efetivo e será destituído da função de confiança vocês sabem bem que os servidores públicos eles podem ser cedidos a outros órgãos eles vão desempenhar eles conservam os seus cargos efetivos na esfera do seu órgão de origem e vão desempenhar outras funções em outros órgãos ou até mesmo em outros entes da federação digamos que um servidor efetivo do ministério da justiça seja cedido ao ministério da saúde e que ele não tenha lei orgânica própria que exija que ele seja processado e julgado perante a sua corregedoria explico melhor os membros da advocacia geral da união onde eles estiverem seja na esfera estadual seja na esfera municipal seja em outro órgão da própria esfera da união onde eles estiverem ainda assim eles serão julgados sempre pela sua corregedoria porque existe lei especial dizendo que eles só podem ser julgados pela sua corregedoria mas a maioria dos servidores não tem lei especial vamos usar esse exemplo do servidor do ministério da justiça que não tem lei especial que está abrangido apenas então somente pela 8.102 12 em relação ao seu regime disciplinar e é cedido para o ministério da saúde ele não ocupa carga em comissão no ministério da saúde ele vai responder perante o ministério da saúde ou ministério da justiça ele foi cedido então ele vai responder perante o ministério da justiça a cessão não traz submissão ao regime disciplinar do órgão cessionário ele continua sob o regime disciplinar do órgão cedente vamos melhorar essa hipótese vamos melhorar digamos que esse mesmo servidor do ministério da justiça seja cedido cedido sem cargo e comissão ao estado da bahia a secretaria de justiça cidadania e direitos humanos do estado da bahia digamos que ele vinha a cometer um ato ilícito um ilícito funcional na secretaria de justiça ele foi cedido apenas onde ele responderá ele responderá perante o ministério da justiça na esfera federal no seu órgão de origem porque se trata de sessão a secretaria de justiça vai elaborar um dossiê e vai remeter imediatamente a fim de que não se opere a prescrição vai remeter imediatamente esse dossiê ao ministério da justiça que através do ministro da justiça a depender da gravidade da situação se for um caso de demissão por exemplo vai instaurar o processo administrativo disciplinar percebam que nos casos de sessão nós teremos sempre como órgão julgador o órgão de origem do servidor público vamos para a próxima pergunta gostaria de saber se no serviço público federal que autoridade tem atribuição de demitir maravilha excelente pergunta nós trataremos de um ator relevante do processo administrativo disciplinar a lei 8.112 estabelece que podem demitir podem caçar aposentadoria ou disponibilidade e podem destituir de cargo em comissão o presidente da república os presidentes de tribunais federais os presidentes das casas legislativas e o procurador geral da república percebam entretanto que o presidente da república tem milhares de atribuições e a administração pública federal tem centenas de milhares de servidores públicos o presidente da república não teria tempo para analisar e julgar cada processo administrativo disciplinar qual foi a solução adotada pelo presidente da república ele editou o decreto 3035 no decreto 3035 ele delega a competência para destituir de cargo em comissão para demitir e para caçar aposentadoria ou disponibilidade aos ministros de estado e ao advogado geral da união percebam que esse decreto notem vejam que esse decreto ele atende bem aos critérios de delegação da lei 9784 a lei 9784 nos mostra que a regra é a delegabilidade em alguns casos excepcionais não pode haver delegação quais são esses casos competência normativa competência recursal e competência exclusiva o decreto não trata de nenhuma dessas hipóteses que vedam a delegação então o presidente delegou os ministros de estado são os ministros de estado e o advogado da união que podem demitir agora o interessante é o seguinte que esse decreto o 30 35 editado pelo presidente da república prevê em uma hipótese em uma hipótese apenas a subdelegação vocês estão lembrados da autonomia didático financeira e de gestão das universidades essa autonomia é trazida pela constituição o que é que o presidente fez em relação a esse decreto ele permitiu a subdelegação da competência pelo ministro da educação aos dirigentes de instituições de ensino assim o reitor por exemplo da universidade federal do estado da bahia pode demitir servidor da universidade federal do estado da bahia e o recurso será dirigido ao conselho superior a um conselho interno meus caros nós tratamos hoje dos sujeitos do processo administrativo disciplinar assim eu gostaria de agradecer enormemente a sua audiência e convidá-lo para as próximas duas aulas nas quais nós trataremos dos objetos do processo administrativo disciplinar e das fases do processo administrativo disciplinar muito obrigado e um grande abraço ficou com dúvidas? então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br tf.jus.br 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 tf.jus.br